Já que o pastor leu em Jeremias, a gente vai ler em Jeremias também. Já lemos em Malaquias, Malaquias capítulo 3, falando sobre o mensageiro que o Senhor enviou, mais especificamente falando de João Batista, já falamos sobre a virgem que conceberia, entendemos dentro do seu contexto e dentro do que haveria de acontecer. Já falamos semana passada sobre o local do nascimento, Belém, e como isso se encaixa dentro da profecia e o que aconteceu na cidade de Belém, na cidade de Davi. E hoje nós vamos observar uma outra profecia que está em Jeremias capítulo 31, verso 15. E logo em seguida vamos também ver qual é a ligação que ela tem, essa profecia tem, lá no Novo Testamento com o nascimento do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 31, verso 15. Esse texto aqui, queridos, ele está envolvendo algo próximo daquilo que o reverendo Fábio leu aqui no início. O povo já estava sendo levado cativo, alguns falsos profetas estavam falando que dentro de dois anos o povo voltaria para Jerusalém. E aí o Senhor, lá no capítulo 28 e 29, vai dizer assim, Fala com o povo que é 70 anos, eu falei que é 70 anos, que será 70 anos e vai ser 70 anos. Então eles podem plantar, eles podem colher, eles podem constituir família, eles podem orar pela paz, lá onde eles estão, porque se eles viverem em paz, vai ter paz no lugar, porque são 70 anos. E aí o Senhor explica que ele sabe o contexto todo, que ele sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, e ele faz isso não para o mal daquele povo, mas para o bem daquele povo. E aí no capítulo 30, do capítulo 30 até o capítulo 33, ele vai falar sobre a restauração. Ele vai trazer consolo àquele povo, falando assim, vocês vão voltar para a terra de vocês, talvez não todos. Certamente os mais idosos naquele período não voltariam, mas os descendentes, ou aqueles que foram mais novos para o cotiveiro, certamente voltariam a ver Jerusalém. E o Senhor consola aquele povo, desde o capítulo 30 até o capítulo 33. Onde está aquele versículo famoso, que de vez em quando a gente lembra dele, mas fora do seu contexto, que clama a mim e responder-te-ei, eu vou te dizer coisas grandes e ocultas que não sabes, e aí a gente fala isso como se fosse acontecer, como se fosse para o nosso tempo aqui, como se Deus fosse falar alguma coisa muito diferente nos dias de hoje. O que não é, o que o Senhor tem para nos falar está aqui. Entretanto, realmente ele revelou coisas grandes que nós não sabemos e continua revelando pela sua palavra. E hoje nós vamos ver mais um pouquinho disso. Mas dentro desse contexto, aqui o capítulo 31 vai trabalhar justamente esse consolo, dizendo o lamento de vocês. Esse lamento, o mesmo lamento que o profeta Jeremias fez, quando viu o povo sendo levado cativo e viu toda a destruição, é o mesmo lamento que o povo estava. E agora o Senhor consola aqueles corações dizendo, vocês retornarão para a terra de vocês. Vocês precisam passar pela disciplina, mas vocês retornarão para lá. Haverá uma união. E ele não faz isso só para o povo de Judá, que estava sendo levado para a Babilônia. Ele aumenta a promessa dizendo, Israel também. Israel também será reunido. Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios, há quase um século, quase um século antes disso. Mas, ele fala, Israel também. E é por isso que a profecia aqui, ela tem tudo a ver, depois com o nascimento do Senhor Jesus, como nós vamos ver depois isso aplicado. Vamos lá. Jeremias capítulo 31, verso de número 15. Eu peço você para ler comigo esse texto. Vamos lá, todos juntos? Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Duas coisas especialmente nos deixam perplexos quando nós estudamos a Bíblia. Quando nós estudamos de fato. Quando nós estudamos realmente, duas coisas nos deixam perplexos. Eu creio que você, em vários momentos, já deve ter se pegado um texto e falado assim, eu nunca reparei nisso aqui. É justamente o que nós estamos querendo fazer aqui. Estudar, à luz do contexto, o que essa profecia tinha a ver para aquele momento, para aquele povo que estava sofrendo, e o que aquilo tinha a ver para o momento que o Senhor Jesus nasceu. já que nós estamos falando sobre a redenção virá. Esse é o nosso tema dessa série que nós temos feito nesse mês de novembro. E o que isso tem a ver para nós nos dias de hoje? Então, essas três aplicações, ou essas três vertentes, é que nós estamos buscando compreender à luz do texto bíblico. Mas a primeira coisa que nos deixa perplexos, geralmente é que Jesus veio cumprir tudo o que estava escrito sobre Ele. Muitas vezes nós esquecemos disso. O Senhor mesmo falou que veio para cumprir tudo o que estava escrito sobre Ele. E Ele expõe isso o tempo todo. Ele chega a falar que passa céu, terra, pode cair um tio, pode passar o que for, mas não vai cair nenhum tio, nenhum jota da palavra do Senhor. Porque Ele veio para cumprir totalmente. Certa ocasião, no período da Páscoa, eu fiz uma mensagem. Eu preguei aqui, depois preguei em uma outra igreja também, essa mesma mensagem, porque ela tem a ver com aquelas sete palavras da cruz. Quando o Senhor Jesus na cruz fala assim, tenho sede. E muitas vezes nós não atentamos para que no Salmo 69, o salmista está lá, registrado, um salmo messiânico, dizendo que o Senhor passaria por sede. Até a língua se me apegou ao céu da boca. E nós não entendemos muitas vezes o contexto do que está dizendo ali. Claro que Davi está falando um contexto dele, ali, mas aquilo tem implicação naquilo que o Senhor passaria na cruz. Mas nós não fazemos essa ligação, porque achamos que os textos não têm ligações. Nós pegamos aqueles trechinhos da sociedade bíblica, e achamos que o que está entre aqueles subtítulos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é bem assim. Nós estudamos a história da redenção. É certo que muitos livros aqui não estão na sua ordem cronológica. É certo que quando a gente pega os livros dos profetas, eles viveram no período dos reis, que está lá, ainda mais, um pouco antes da metade da Bíblia. Entretanto, entretanto, toda a história relatada nas Escrituras é uma história só. A história da redenção. E toda ela vai apontar para o Senhor Jesus. Então, essa é a primeira coisa que nos deixa perplexos. Quando a gente vê um negócio assim, que a gente vê que tem ligação com o Senhor Jesus, nunca reparei nisso. A gente nunca reparou, porque a gente realmente nunca parou para estudar, ou entender o que aquilo ali está apontando para o Senhor Jesus. A segunda coisa que nos deixa perplexos é quando nós descobrimos que muitas passagens estão diretamente ligadas a Ele. Se tem essa situação de toda a Escritura apontar para o Senhor Jesus, tem também a situação de que muitas passagens estão diretamente ligadas a Ele. Nem todas. Até mesmo as genealogias, sim. Ali está fazendo um registro do povo de Deus da onde viria o Messias. Então, até mesmo as genealogias, que é difícil para a gente, os nomes difíceis de ler, mas até mesmo aquelas genealogias têm uma implicação para o Senhor Jesus. E algumas, claro, de forma mais direta ainda, como eu falei aqui do Salmo 69, como poderíamos falar aqui do Salmo 110, ou como poderíamos falar das outras profecias que nós já até estudamos aqui nesse mês de novembro. Entretanto, o que que essa passagem, então, vem nos trazer de lição? Talvez você já tenha lido ela em sua leitura diária, esse texto de Jeremias 31. É bem possível que você já tenha lido. Quem já leu a Bíblia toda, certamente já passou por ele. Quem já leu, pelo menos, o Antigo Testamento todo, certamente já passou por ele. Já passou por esse texto. Mas talvez você nunca tenha observado que isso tem a ver quando o Messias nasceu, que é uma profecia que está registrada também lá em Mateus, mostrando que tem a ver com o nascimento do Senhor Jesus. E nós vamos ver isso. Primeiro, nós vamos analisar o contexto dessa profecia aqui, para aquele tempo que Jeremias estava falando. O que essa mensagem tinha de implicação para aquele povo naquela época? Primeiro, isso significava que o povo, na época, precisava dessa profecia. Para quê? Muito bem. Como eu já falei, entre os capítulos 30 e 33, Jeremias está aqui registrando o que Deus faria ao povo, o povo escolhido dele, tanto os de Israel, como também os de Judá. Israel já tinha sido levado pelos assírios, em 722. E Judá agora estava sendo levado para o cativeiro babilônico. Nós bem sabemos também que os reinos se dividiram. Isso ainda no tempo do filho de Salomão. Salomão teve uma certa briga com o tal de Jeroboão. E quando Salomão morreu e Roboão foi elevado à posição de rei, no lugar do seu pai, esse Jeroboão que tinha fugido no período de Salomão, com medo de Salomão, agora voltou para poder fazer algumas reivindicações. E aí Roboão, ao invés de dar ouvidos ao povo, assim como também os seus conselheiros estavam dizendo ó, ouve o povo que você vai ser bem sucedido, ele resolveu dar ouvidos aos seus coleguinhas que tinham crescido com ele e o negócio deu ruim. Aí as tribos se dividiram. Ficaram dez tribos seguindo Jeroboão e duas tribos seguindo a descendência de Davi, no caso ali o descendente era Roboão. Houve essa ruptura. E ali o povo que subiu, o povo do norte e o povo do sul, o povo do norte, com medo de que as pessoas descessem para Jerusalém e fossem persuadidas a voltarem a se unificar, eles começaram a fazer altares para que o povo não viesse para Jerusalém. Aí começou a tristeza do povo de Israel e por isso eles foram levados cativos. E agora o povo de Jerusalém estava fazendo a mesma coisa. Os seus reis estavam fazendo coisas até piores do que alguns reis de Israel e por isso estavam sendo levados para a Babilônia como cativos. Mas essa mensagem aqui é uma mensagem de restauração. É uma mensagem de renovo. Deus restauraria o seu povo escolhido. Israel e Judá seria novamente um povo reconciliado. Mas se a gente conhece muito bem a história, nós sabemos que os samaritanos, que Samaria era a capital do reino do norte, nós bem sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam. Era complicado. E por que isso? Porque quando os assírios levaram o pessoal do reino do norte, eles começaram a se misturar, casarem com os gentios e se misturarem e já não eram mais, vamos dizer assim, israelitas puros. Estavam misturados. E como os judeus ainda se mantinham firmes dentro do seu contexto, casando ali entre eles e tudo mais, então mantinham a pureza e isso fazia com que os judeus discriminassem o pessoal do reino do norte. Mas, então como é que o senhor está dizendo aqui que eles seriam reconciliados de novo? Isso era o consolo tanto para aquele reino quanto para o reino do norte. Nós bem sabemos disso. Judá voltou para sua terra, mas os israelitas não. Nós sabemos que depois dos 70 anos, os judeus voltaram para Jerusalém. Nós vemos isso no livro de Esdras, no livro de Nemias, até mesmo no livro de Zacarias, Ageu, Malaquias, nós vemos o povo retornando para Jerusalém, reconstruindo, reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade, mas não o povo do norte, não os israelitas. Então, essa mensagem é específica agora para o povo judeu, ainda que tivesse implicações também para o reino do norte que vai acontecer posteriormente. A princípio, somente os judeus voltaram para o seu local de origem. E isso nos leva a querer entender por que agora aqui nesse texto está falando, citando Raquel. Está dizendo aqui, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramar, pranto e grande de lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. A reunião aconteceria e Raquel era uma personagem muito importante para isso. Por quê? Raquel teve apenas dois filhos, nós sabemos muito bem disso, José e Benjamim. José não recebeu uma tribo com seu nome, mas os seus filhos, tanto Efraim quanto Manassés, tiveram tribos com seus nomes. E Efraim, como nós sabemos desde lá do contexto de Jacó, quando ele inverte as mãos e coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim que era o mais novo, José fica meio ressabiado com aquilo, tenta trocar as mãos do pai, e o pai, não, o mais novo vai ser maior do que o mais velho, é isso mesmo. Efraim realmente teve mais proeminência do que Manassés, mas tanto um quanto o outro foram tribos fortes no reino do norte, ou seja, Efraim e Manassés foram levados cativos pelos assírios, filhos, descendentes de José, filho de Raquel. Mas Benjamim, quando houve a divisão reino do norte e reino do sul, ficou com Judá, foi a única tribo que ficou junto com Judá, as dez do norte subiram, ficaram lá no seu reino do norte, mas Benjamim que estava ali coladinho com o Judá, ficou com os judeus, ou seja, agora Benjamim também estava sendo levado cativo pelos babilônios. É por isso que Raquel aparece aqui, como aquela mãe que está chorando, inconsolável, como se dissesse, eu falei como mãe, eu não cuidei desses filhos, ou eu falei, eu avisei, eu ensinei e agora eles não aprenderam nada, estão sendo levados cativos, vão ser destruídos. Era isso que o texto aqui estava dizendo, é isso que a profecia está mostrando, que os dois, os dois filhos de Raquel estavam agora sendo levados cativos, um já tinha sido levado na pessoa, na tribo de Efraim e Manassés e agora a outra tribo do seu filho, do seu outro filho, Benjamim, também estava sendo levada cativo com riscos de serem destruídas, isso na cabeça ali de Raquel, claro que isso aqui é uma profecia, Raquel já tinha morrido há muitos anos. Agora, Deus traz o consolo, consolo na visão que Jeremias teve a Raquel dizendo assim, não temas, eu vou fazer com que Efraim e Judá sejam restaurados. Se você olhar o verso 16 e 17 está aí o complemento disso, quando diz assim, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. É a palavra de restauração que o Senhor dá, na visão que Jeremias teve falando para Raquel, dizendo assim, mesmo que tudo que você tentou ensinar e eles não aprenderam e por isso estão sendo levados cativos, há esperança, porque eu estou protegendo. acima de você está a minha pessoa. Queridos, isso aqui já traz uma lição tremenda para nós. Muitas vezes nós achamos que temos controle de muitas coisas, mas nós não temos. Muitas vezes nós perdemos a esperança porque as nossas expectativas são frustradas, mas quando nós colocamos as nossas expectativas debaixo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, as nossas expectativas são renovadas, não porque voltei a pensar do jeito que eu estava pensando antes, mas porque agora eu confio naquele que o seu pensamento é mais alto do que o meu. É isso que o Senhor agora está nessa visão que Jeremias estava tendo para trazer essa mensagem de consolo àquele povo, estava dizendo ali a Raquel, para o choro, para o lamento, porque vai chegar o momento em que eles serão, eles retornarão da terra do inimigo, chegará o momento em que eles retornarão para os seus territórios, porque eu o Senhor estou dizendo, não é porque você está chorando por aquilo que você fez, por aquilo que você ensinou, mas por aquilo que eu fiz antes, escolhendo Abraão e a sua descendência para vir o Messias. É por causa da fidelidade do Senhor, é isso que traz alívio ao coração do profeta, nós vimos isso aqui no texto que nós lemos no início aqui, grande é a sua fidelidade, o Senhor é fiel a tudo aquilo que ele disse, o Senhor é fiel, mas então, o que isso agora então tem a ver com a vinda do Senhor Jesus? Então nós vamos passar para o segundo momento, já entendemos que esse contexto aqui era para dizer para aquele povo que tanto Israel quanto Judá retornariam para os seus territórios, que tanto Israel quanto Judá seriam reconciliados, voltariam a ser uma nação, a nação escolhida de Deus, já entendemos também que para Israel demoraria um pouco mais, para Judá voltou a ser depois da disciplina lá dos 70 anos, e agora, o que isso tem a ver com o Senhor Jesus? Então eu convido você a ir lá em Mateus, capítulo 2, capítulo 2, Mateus capítulo 2, e eu vou ler aqui do verso 16 ao verso 18, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, e qual o texto que está ali? ouviu-se um clamor em Ramar, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. A profecia está aqui. Para aquele povo foi um momento de consolo. O Senhor logo em seguida fala assim, eu vou reunir os seus filhos, eu vou levá-los novamente para os seus territórios. aqui não é diferente, mas também não significa dizer que não houve um momento de choro. Por quê? Porque Herodes agora se sente enfurecido. Os magos passaram lá e falaram assim, onde está o rei dos judeus que nós viemos adorá-lo? E aí Herodes fala assim, como que, que rei dos judeus é esse? Eu não estou entendendo. E aí ele fala assim, não, porque nós vimos a sua estrela brilhando lá no oriente e a gente veio para poder adorá-lo. Ah, é? Onde é que vai ser isso? Aí vem, manda o escribo, o escribo vem, traz o rolo, fala assim, está aqui, a profecia que nós lemos até semana passada, e tu Belém é frata, você está figurando, você não figura entre as grandes, mas de ti vai vir o Redentor. Beleza, agora, ah, Belém, então vai lá, vão lá adorá-lo, vão ver onde está o menino, depois vocês voltam aqui e me falam que eu também quero ir lá adorá-lo. certamente que Herodes não queria adorar o menino, ele queria matar o menino, principalmente quando ele ouviu dizendo que era um rei. Mas os magos advertidos pelo Senhor tomam outro rumo e não voltam para onde Herodes estava. E por conta disso, Herodes enfurecido, contando ali o tempo que os magos falaram, quando surgiu a estrela e tudo mais, ele fala assim, bom, então vai lá em Belém e mata todos os meninos de dois anos para baixo. Já tinham passado quase dois anos, queridos, quando isso acontece. O Senhor Jesus já estava aproximando dos seus dois anos de idade, quando isso acontece. A gente muitas vezes entende isso como se todos os meninos judeus tivessem sido mortos. Não, apenas os meninos de Belém, que foi onde aconteceu de nascer o Senhor Jesus. E certamente como era uma vila pequena, uma vila que até hoje não passa dos 20 mil habitantes e naquele tempo era muito menor, muito menor do que isso, certamente alguns meninos morreram de dois anos para baixo. Estima-se que há entre 20 a 30 meninos. Mesmo assim, aqui mostra-se o lamento de Raquel por conta dos seus filhos. A profecia se cumprindo. Belém é o local onde Raquel nos seus arredores deu a luz a Benjamim e veio a falecer. Agora, esses meninos estão sendo mortos em Belém. Belém estava sendo conhecida na cabeça de Jacó lá quando Raquel morre e agora ali como um local de tragédia, um local de morte. Mas o Senhor Jesus veio para nascer neste lugar humilde, pequeno, insignificante perto de todas as grandes cidades que tinha ali para trazer, para mudar a história desse local. quando você fala em Belém, você lembra que Raquel morreu ali? Quando se fala em Belém, você lembra que houve a morte desses meninos de dois anos para baixo? Quando você fala em Belém, quando nós cantamos músicas aqui que tem referência a Belém, o que você pensa? No nascimento do Senhor. Um lugar que era conhecido como local de morte, agora você pensa em local de vida. um local que antes era um local de tragédia, agora é um local onde nasceu o autor da vida. O local onde nasceu aquele que mudou a história de muitas pessoas e continua mudando a história de muitas pessoas nos dias de hoje. A cidade de Belém, a história dessa cidade foi completamente mudada por causa do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Messias, a redenção que viria e que agora chegou. A história de tragédia daquela cidade encerra quando o Senhor Jesus nasce naquele lugar e essa notícia é espalhada. O contexto aqui mostra choro, lamento por conta daquelas crianças que estavam morrendo. Mas hoje, se nós buscarmos a memória, o que nós lembramos de Belém, não é mais choro, mas é riso, não é mais pranto, mas agora é alegria, não é mais sofrimento, mais festa, já nos aproximamos aí do Natal. Se o Senhor Jesus nasceu no dia 24 para o dia 25, nós não sabemos, isso não importa. O que importa é que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Se essa data foi instituída por uma questão comercial ou por qualquer outra situação que não tenha comprovação de que foi nesse dia, uma coisa é certa, não poderíamos deixar de comemorar o nascimento do nosso Salvador. Fosse 25 de dezembro, fosse 1º de janeiro, fosse 28 de fevereiro, fosse qualquer outra data, 28 de fevereiro, meu pai gostou, né? Aniversário dele. Queridos, dia de vida, dia de festa, mudança de uma situação de morte para uma situação de vida. Foi assim que o Senhor mudou a história dessa cidade. O contexto da profecia lá de Jeremias se cumpre aqui também. Houve um lamento, houve um clamor, houve um sofrimento, uma dor por conta dos filhos que estavam morrendo. Mas o Senhor mudou completamente essa história. E o que isso traz para a nossa realidade? A restauração profetizada por Jeremias aconteceu e ainda está acontecendo. Não da forma física, dizendo que Israel e Judá se tornaram uma nação especificamente, a nação hoje de Israel, certamente que não é desse jeito, não é uma questão física ou territorial, mas de forma espiritual. Já aconteceu naquele período, depois da morte do Senhor Jesus e ainda continua nos dias de hoje. E nós somos os agraciados por isso. Logo depois da ascensão do Senhor Jesus, a promessa, como eu já falei semana passada, eu repito novamente, foi de que eles permanecessem em Jerusalém até que recebessem poder. Quando o Espírito Santo exerceu sobre eles e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e aonde mais? Samaria e até os confins da terra. Os samaritanos também receberiam a a a graça do Evangelho e aconteceu no capítulo 8 registra-se que Felipe desceu até Samaria e pregou o Evangelho lá. E não só em Samaria, mas foi espalhando o Evangelho para os gentios também. e quando a gente encontra nas cartas paulinas, boa parte daquelas igrejas eram mescladas entre gentios e judeus. E agora não tinha mais essa divisão entre samaritano, judeu, gentio, bárbaro, não tinha mais, porque agora é uma igreja só. Quando nós encontramos lá no capítulo 2 de Efésios, a gente vê justamente isso e o início do capítulo 3, a gente vê Paulo falando assim, vocês são parte de um povo só, vocês agora é uma família só, vocês fazem parte de um corpo só, porque vocês foram reunidos em Cristo. A divisão que tinha reino do norte, reino do sul, a divisão que tinha entre judeus, samaritanos, gentios, não acontece mais no meio de vocês. os meus filhos escolhidos agora fazem parte de um povo só, o povo escolhido do Senhor. Essa é a implicação para mim e para você, porque eu e você fazemos parte deste povo, eu não sou, até onde eu sei não tenho ascendência judaica, mas nem por isso deixo de ser do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, não porque eu nasci da descendência de Abraão, mas porque eu fui adotado em Cristo Jesus e agora eu faço parte dessa família como filho de Deus. E você também, você que já foi alcançado por esse Evangelho, você agora não faz mais parte de um povo separado, você faz parte de um povo, um povo escolhido, um povo amado, um povo abençoado pelo Senhor, porque Cristo veio trazer vida e vida nova para mim e para você. O que aconteceu no passado, aquele velho homem que precisava ser morto, foi encravado na cruz para que eu e você tivesse uma nova vida em Cristo. Aquilo que traz a você pesadelos e você tem até nojo do que você fazia antes do Evangelho fazer sentido na sua vida, aquilo são coisas passadas. agora você faz parte de um novo povo, você faz parte de um povo redimido, um povo escolhido, um povo em que o Senhor te comprou na cruz do Calvário. queridos, isso é maravilhoso. Aquela profecia lá de reunião do povo, o povo sendo unido, aconteceu e está acontecendo quando, independente se a pessoa mora em Israel ou na Palestina, se ela mora na Síria, se ela mora na Afeganistão ou se ela mora aqui no Brasil. quando uma pessoa é convertida, quando a aplicação da salvação em Cristo Jesus é aplicada no coração dessa pessoa e ela é transformada, ela vem a ser parte do povo de Deus. Ela tem uma nova vida porque Cristo trouxe vida. Se a vida dela antes era de choro e sofrimento, agora é de alegria e festa, não por conta de que agora não vai ter mais sofrimento, não é isso. certamente vamos passar por dificuldades, não é isso que nem o texto bíblico e muito menos eu estou dizendo ou nem eu e muito menos o texto bíblico está dizendo. Mas nós temos agora uma perspectiva diferente porque agora nós temos o consolo da paz do Senhor assim como o Senhor consolou naquela visão que Jeremias teve a Raquel dizendo eu vou restaurar os seus filhos o Senhor está fazendo isso nos dias de hoje e nós somos prova disso. nós fomos esses agraciados pelo Evangelho do Senhor restaurados pela graça do Senhor salvos por conta daquele sacrifício único, perfeito e suficiente do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ensine e continue nos ensinando a buscar nas profecias o consolo daquilo que está acontecendo hoje aquilo que aconteceu lá tinha um contexto para aquele momento lá houve também um porquê de ter sido cumprido ali em Cristo porque todas as coisas se cumprem em Cristo mas tem também aplicação para mim e para você hoje porque o nosso Deus é o Deus do passado é o Deus presente e também é o Deus do futuro que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus Deus do Senhor